Um jogo excepcional que você vai curtir com exclusividade E ao meu lado vai estar acompanhando tudo Barbalucha e as informações das duas equipes, garoto O Santa Rosa, o Barça Coitense, vem com Ju com a 1 2 para o Ilha, irmão do Pichaco A zaga, Clério e Felipe Na ala esquerda, Luquinha, vem improvisado com a 6 Meio de campo, o Lielson, que é zagueiro, vem com a 5 Giga com a 8, Fábio com a 7 E 10 para Pichaco O ataque, Gilson com a 9 E rol número 11, técnico, Rosável No banco, Gladium com a 15 E Bulacha com a 12 O Ipiranga de Patos, vem com a Cárcio 1, 2 para Rato A dupla de zaga, Mi 3, Diego 4 A ala esquerda, Dila Com a 5 vem Chico, 8 vem Léo 10 é Buraco, 7 é Licuri 9 Smapit Bu, estreando E 11, Breu, técnico, Milson E Dilton, Santana, a força jovem no esporte E Multimóveis Está valendo aqui no ACM Um jogaço de bola Ipiranga de Patos E cinzão clube Como é conhecido, o Barça Coitense, né Barba? Você não pode fazer o que aconteceu com o Barcelona Perdeu as duas E o Mi falou que hoje A equipe do Ipiranga de Patos é o Chelsea É, vem o equipe do Ipiranga buscando Pitbull já ajeita, já toca a bola É o Dila que está por ali Tentou o chute, não faz a marcação ainda Olha o lançamento, partiu, pode ser agora Vai tentar o cruzamento Do Rogerinho, Gil deu um tapinha para salvar Olha, olha, que presente, Deus é Buraco Você agora é o Toque Quase o corte foi feito Ipiranga de Patos, tem espaço agora Agora Léo, olhou bem Rodrigo passou, vai Rodrigo Vai mandar Chubo Grosso, preparou, mandou Para fora Tinha ninguém Vem o Cisal Clube Já deixou passar o Fábio Entrou na área, partiu o Fábio Na área, sai, serrafiado É pênalti 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 Penalidade máxima para a equipe do Cisal Clube Você confere, veja aí A primeira do lado, quem joga Para disputar o lado, o Rol O Fábio, pênalti no tempo desse time Descantinho, realmente Pelo Pichago, vai Garotinho Preparou, Pichago, preparou Lutou Que, que, gol Vai, vai Faz a Vem de mudança Vem de mudança O milhão Vai lá, louco, abriu Pichago, com a 10 Faz a festa no ACM Pichago, vai preparou Vai preparar Assinalou, cobrou Vai passando O ângulo, salvo Vai o galero, Acácio Para fazer defesa Que, defesa Espetacular Que, defesa Agora, Grácio Todo-meu Sou preocupado Muito diferente Tá aí Final do primeiro tempo No ACM E perigo de Pato Zero Acelino De Patos Corre atrás Do prejuízo Vai perdendo Por 1 a 0 Aqui no ACM De Raposa E é feio contratar Partiu O Breu Entrou na área Vai ser agora O Tapinha Caiu Não houve nada Pediu pênalti Mas não houve nada Piranga de passe Tá dividido aí Né, Sandro Opa, opa, opa O Chico Chegou ali E vai receber Amarelo Não, já Vai ter que ser expulso É isso mesmo Tá aí Tá aí Agora sim Coerentemente Cartão vermelho Para o Chico A gente vai fazer No que o Luiz agora Faça a modificação Olha o Breu Movimenta sozinho Zé Buraco Olhou o lançamento Entrou na área Caiu Pediu falta Aí a torcida Aí Abraçar o Miquel Olha o cruzamento Olhou Mando preparou Vai Gilson Olhou Que que é isso Garoto Mais Gilson Chico É, vem agora Preparou o Breu Olhou Na cara Vai malar Chico Mandou Salva o goleiro O Ju Preparou Vale ao Dila Ó o lançamento Cruzou Vai passando Chegou Afastou De qualquer maneira O Flério Preparou o Zé Buraco Mandou o Chico Grosso Segura o goleiro O Ju Com tranquilidade Tudo parecendo aí Aquela jogada Saiada Que o Pichaco Joga na altura É perigosa Vem Pichaco Levantou Pelo alto Chegou Ó Pulou de cabeça Entrou Gol Sacode 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 Arrebenta Agita Agita A torcida Do Cisal Clube O parça Coidense Amplia 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 Ó De cuca De cuca Legal No segundo andar Ele pulou Ele pulou E fez a alegria Da torcida No finalzinho Da segunda etapa Secretaria de Esporte E rede de ótica Brilhante Confira Ó Pulou No último andar Qualquer resultado Agora É bom Tá indo Ipiranga Olhou Preparou Entrou De longe Arriscou Mais um goleiro Ju Busca Do primeiro gol Bola levantada Já passou pelo alto Chegou Pulou de cabeça Ajetou na sobra Sem buraco Olhou Mandou Vai entrando Entrou Gol Diminui Piranha de Pato Zé Zé Buraco Veterano com a 10 Não desperdiçou E você confere Confira A balançada Pulada De cabeça Do Mi Juntamente Com jogador Preto E sobrou Pra Zé Buraco Pra Zé Buraco Talvez o último Vitória do Cisal Clube de Santa Rosa O Baxaco 8S No primeiro duelo Saiu na frente Vamos Y Oorestio Vamos ver